Realmente, o Brasil é hoje um dos países onde mais se tem escolas de inglês no mundo. Em compensação, também é um dos países onde menos se fala a língua. A gente precisa criar alguma coisa que traga para os brasileiros o desejo, a loucura de falar inglês, assim como a gente tem o prazer também de falar o português. Se você tem medo de começar a empreender, se você tem medo de pegar o teu dinheiro e começar a empreender, cara, você tem que trabalhar muito os teus soft skills. Primeiro, autoconhecimento, aprenda a vender. Eu sempre soube vender. E eu sempre investir e aprender mais sobre vendas. E aí a Veja, uma vez, veio me entrevistar e falou assim, desculpa, dá licença, você quer teacher dos famosos? Falei, opa, é meu. Eu não era, mas agora eu sou. Cara, gostei desse nome, bom, né? É, bom, maravilhoso, maravilhoso. Eu falei assim, adorei, teacher dos famosos, sou eu. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor, empreendedora. Direto do Expo 2024, Expo Empreendedora. Eu estou pensando pessoas incríveis. Essa daqui eu vi no palco, eu tive o prazer de receber ela nos estúdios e não consegui conversar porque ela não estava no dia. Mas a gente vai conversar bastante aqui e eu vou tentar trazer um pouco do que essa mulher é capaz de fazer na sua vida e mudar. Menos de 10% dos brasileiros falam inglês. Vamos entender com ela se realmente é isso, como funciona? Dá para falar inglês rápido, com qualidade? Eu acho que dá. Mas ela vai se apresentar nessa câmera. Diga quem é você e o que você faz para a minha galera. Hello, hello, guys. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Foi uma delícia. Já estou gostando. Já quero falar um monte. Foi uma delícia poder palestrar aqui. Esse evento está maravilhoso. Que evento gostoso para quem é empreendedor, né? Muito, muito. E tem tudo aqui. Diversidade maluca, né? Não, tudo. Eu fiquei chocada com essa questão da diversidade que você falou. Eu falei, gente, tem de tudo aqui. Tem de tudo. Tem até gelinho, geladinho. Tem de tudo. Tem de tudo real. Já me trouxeram até gotinha aqui que você pinga e sai a cor que você quer. Umas coisas malucas. Robô de balada. É, e tinha um robôzinho cachorro. Que eu falei, cara, você é maravilhoso esse cachorro aqui. É muito bacana. Isso é maluco. Isso aqui é o puro creme de Brasil. Né? E o empreendedorismo. Agora, Cami, conta o seguinte. Carolina Diniz, como que você se torna a teacher dos famosos? Em que momento isso aconteceu? Olha que legal. Eu vou responder a tua pergunta trazendo o que você falou na abertura que foi fantástico. Que é, só 10% das pessoas no Brasil... Menos de 10% dos brasileiros. Menos de 10% dos brasileiros falam inglês, né? Como que eu me tornei a teacher? Pra te responder, eu preciso te dizer que, realmente, o Brasil é hoje um dos países onde mais se tem escolas de inglês no mundo. Em compensação, também é um dos países onde menos se fala língua. Só de olhar pra esse dado, a gente ia ver que tem alguma coisa errada. Sim. Né? E isso também tem a ver com o que me trouxe aqui, o nome de teacher dos famosos. Olhando pra esse dado, eu falei assim, alguma coisa tá muito errada. Eu já trabalhava com aulas de inglês. E eu ensinava inglês em escolas de franquia. Só que eu via que aquilo realmente não funcionava pras pessoas. Eu falava assim, gente, alguma coisa tá errada. Porque se eu ensinasse em português, faria muito mais sentido pra essas pessoas. Eu tentava explicar dentro da metodologia deles, inglês em inglês. E as pessoas não entendiam. Eu falava, nossa, mas é tão simples. Por que eu não posso explicar pra essa pessoa em português? E ela usar rapidinho. O inglês é tão fácil. E elas não conseguiam progredir porque não era explicado pra ela. Um adulto no idioma nativo dela, o português. Pensando muito nisso, depois de dar muitas aulas, muitas, muitas aulas em escolas de franquia. Eu resolvi, eu decidi criar o meu próprio método baseado na nossa L1, que é o nosso idioma materno. O nosso português. E comecei a entender que o português, ele é muito mais... O português, o que falar em inglês, é muito mais emocional do que cognitivo. Muito mais. O inglês é um idioma pobre em estruturas, pouquíssimas estruturas pra falar inglês. Se a gente domina o português, imagina o que a gente não pode fazer com o inglês. E a gente põe tanta emoção no português, só perde pros italianos. É, não, calma, mas que é isso, né? Como que assim a gente não fala? Eu falei, não, a gente precisa criar alguma coisa que traga pros brasileiros o desejo, a loucura de falar inglês, assim como a gente tem o prazer também de falar o português. E criei o método, né, de inglês mais rápido do Brasil. Até então ele não era, né, tudo isso, porque a gente foi elaborando ele no decorrer dos anos, a gente foi melhorando ele e trazendo essa pegada sistêmica, de usar o emocional com o cognitivo. Criamos um método incrível, uma coisa que trazia o resultado muito rápido, e em dois meses a gente ensinava pras pessoas o que elas demorariam dois anos pra aprender. E aí que vem a tua pergunta. Como você se tornou a Teacher Samosos? Isso começou a ficar, no boca a boca, muito, muito, muito famoso, muito conhecido. As pessoas, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Começou como milagreira do inglês. Quase isso, não. Às vezes falavam, você faz milagre, faz milagre, vai lá, procura ela, procura ela. Pessoas famosas, por urgência de agenda, por ter uma urgência de falar inglês pra ontem e tal, e não ter tempo pra estudar inglês, elas começavam a me procurar. Posso falar inglês com você? Aí aprendiam, indicavam outro. Aprendiam, atendiam o objetivo delas ali, de curto prazo, buscavam outra. Aprendiam rapidamente, indicavam outra. E aí a Veja, uma vez, veio me entrevistar e falou assim, desculpa, dá licença, você que é a Teacher Samosos? Falei, opa. É meu. Eu não era, mas agora eu sou. Cara, gostei desse nome, bom, né? É, bom, maravilhoso, maravilhoso. Eu falei assim, adorei, Teacher Samosos, sou eu. Peguei o nome, registrei, faz anos isso, registrei e comecei a usar Teacher Samosos. Foi aí que surgiu o Teacher Samosos. Traz de toda essa loucura, a gente viu um problema. O que é o que o empreendedor faz? Ver um problema, ver ali uma solução, um negócio, né? Então se amanhã eu for pra Nova York, e eu sou medíocre no meu inglês, tá? Eu gosto assim. Eu sou medíocre. Se eu for pra Nova York em novembro, ou passar o Natal lá, que deve ser maravilhoso, eu consigo, com o seu método, chegar lá arrepiando com os gringos? Arrepiando com os gringos, aí eu seria, né? Tá bom. É complicado, né? Porque não existe influência em dois, três, quatro meses, seria aleviando da minha parte de te falar isso, que eu não vou te entregar isso. Mas você chega lá, conseguindo, pedir uma comida, reservar um hotel, entrar no hotel, fazer um check-in, reservar, alugar um carro, o que você quiser. Passar na imigração. Passar na imigração. Que, meu Deus do céu, medo da gente, né? Passar na imigração. Falar, não vou passar, não vou passar, meu Deus do céu. A gente tá indo lá pra cá, a sala a gente vai passar na imigração. Que que é isso? Que é tranquilo? A gente consegue. Você vai sair daqui com uma boa base pra falar sobre presente, sobre passado, futuro, condicional, oferecer coisas, saber aceitar coisas, responder e fazer perguntas. Isso você vai saber. Sim. Agora, dominar o inglês em dois meses, em seis meses, isso não existe, né? Porque o idioma, ele é muito mais do que se pode oferecer em dois a seis meses. Isso nem morando fora. Mas, em dois meses, você já vai ter uma bagagem absurdamente maior do que em qualquer outro método. Isso é garantido. É tão garantido que você tem ali sete dias pra ver se você gosta, se faz sentido pra você e que se não fizer, eu devolvo o teu dinheiro integralmente, sem nem te questionar. Sem churumelas. Sem churumelas. A única coisa que eu te pergunto é, o que tá te fazendo tomar essa decisão? Porque o teu feedback é importante pra me ajudar a crescer. Feedback é um presente. É um presente. E não fico chateada, não fico nada. Ah, não era o que eu esperava, tá tudo certo. Nem Jesus agradou todo mundo, quem somos nós, né? Sim. Então, a primeira coisa que você fala, maravilha, legal, muito obrigada. Vai com Deus, vai buscar o que tá te fazendo sentido. E, às vezes, acontece, a pessoa fala, ó, não é o que eu procurava. É muito, muito raro, mas acontece. A pessoa fala, ó, não é o que eu esperava. O que você tá buscando? Olha, eu tô buscando uma coisa mais individualista, uma coisa mais intimista, só eu e o professor. Peraí, eu tenho também. Vem cá. E aí você oferece um outro produto. Ah, você tem um upsell dentro dos seus produtos. A gente tem outros produtos que a gente pode oferecer também, entende? Então, a gente... A grande sacada do método de tecidos famosos é que eu entrego pra você o que você precisa. Entende? Dentro do que você tem de velocidade. Aqui, o que a gente vai fazer é combinar com tua agenda, com teus horários, com teu estilo, com tudo. É feito pra você. Mas você tem várias teachers ou é tudo contigo? Como é que você faz? Porque você só tem 24 horas. E você só tem uma persona. Pois é, queria fazer um cloninho meu. Cadê o OBL, né? O clone, cadê a gente? Olha, eu vou te falar. Hoje, a gente tem uma equipe com 50... E meu VP tá ali, meu marido tá... Não me deixa mentir. 56 colaboradores. Hoje, a gente tá com 56 colaboradores. Tem uma equipe muito legal, treinada por mim. Estão em constante treinamento. A gente investe cada vez mais em treinamentos pra que a gente possa entregar pros alunos, pras pessoas que vêm, pros nossos clientes, a mesma entrega que seria fazer aula comigo. Que é o que você falou. Eu sozinha não conseguiria atender a quantidade de pessoas que a gente atende hoje. Só que no evento, a gente fez assim, matrícula, 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 uma atrás da outra. A gente tá com a nossa equipe comercial aqui. Nem era um dos nossos desejos matricular alunos aqui. A nossa pegada aqui na feira era mais posicionamento de marca, ver qual é que era. Foi a nossa primeira feira. Educacional e branding. Exatamente, era mais de branding. Só que as pessoas começaram a gostar tanto. Ah, vou fazer... Quando eu fui ver um monte de matrícula, eu falei, gente, como assim? E tal, mas muito legal, uma bênção, graças a Deus. Então, sempre, sempre que a gente pode, sou eu que tô dando aula. Mas uma questão de agenda, a gente tem a minha equipe que também colabora com isso. Principalmente no modelo de aulas individuais. É possível sim fazer comigo, mas a minha equipe tá sempre lá disponível. E se eu quiser ter uma coisa individualizada contigo, uma coisa mais próxima? Se eu consigo também... Tem um programa de mentorias comigo. Aí comigo não é aula particular, comigo é um programa de mentorias. Por que que é um programa? Porque aí a gente vai abordar toda a área, todo um trabalho sistêmico. Sim. Não é só o inglês. A gente vai entender. Por que que você não fala inglês? Qual que são os seus medos? O que que tá travado aí, meu camarada? O que que foi? Qual é que é? Vamos soltar, vamos soltar. Vamos soltar. Relaxa. Né, entendeu? Pra gente entender o que de fato tá te impedindo de falar inglês. E a gente vai fazer esse trabalho sistêmico pra melhorar de fato o teu inglês, te tirar do estado atual e te levar pro estado desejado, trazendo os recursos que você precisa pra alcançar o seu objetivo. E assim, é possível, todo mundo pode aprender, não importa a idade, não importa o tamanho da tua dificuldade, TDAH, né, dislexia, todos podem aprender. Se você fala português, você é capaz de falar inglês. Agora, teacher, me diz o seguinte, eu vim de escola pública. O verbo to be foi repetido da quarta série ao terceiro colegial. Não aguento mais verbo to be. Deus me defende. E é só com isso que eu saí de lá. Com esse pouquinho já dá pra começar? Ou a gente joga fora e começa de novo? Joga fora e começa de novo. Esquece. Tanto que eu nem começo pelo verbo to be. Eu até brinco, né, eu falo assim, pessoal, então vamos fazer o seguinte, primeiro dia de aula, eu quero que todo mundo pegue o copo, não esse que o meu tá cheio aqui. Pega o copo, esvazia o copo, faz assim, ó, eu brinco, todo mundo esvazia. Aqui eu só quero pessoas de copo vazio. Quem tá de copo cheio não vai aprender. Copo cheio eu não consigo encher. Eu vou transbordar e você não vai ter novos conhecimentos. Eu quero copo vazio para que eu possa preencher. Ok? Porque assim, ó, você começou com o verbo to be que você viu desde a, do, da quarta série, né, até o quarto ano, até o ensino, do ensino médio. Cara, o que que adianta? Nada, de repente você nem sabe de fato o que é o verbo to be, a funcionalidade. Eu fui para os Estados Unidos e não consegui pedir uma carne com o que eu queria, meat well. Não consegui. Aí eu falei assim, cara. Não, então. Que derrotado. Que derrota, né? Que derrota. E eu falei, cara, o cara é o rei da comunicação e vê esse, olha só, né? E eu também. Que é uma disparidade, né? Então, você vê que não faz sentido. Então, a gente nem começa pelo verbo to be. Não faz sentido dentro do nosso modelo de ensino hoje, dentro do método de estudos famosos, começar pelo verbo to be. A gente começa com outras coisas. O verbo to be você vai ver lá pela quarta ou quinta aula. E as pessoas falam, meu Deus, por que eu não te conheci antes? Porque é muito diferente. A pegada, tudo aquilo que a gente ensina, que a gente vai trazendo para o aluno, a gente começa ensinando outras coisas, primeiro, que vão fazer mais sentido e vão te dar uma visão muito mais ampla do inglês, da maneira como o inglês funciona, como que a gente trabalha as estruturas do inglês, porque o inglês é muito pobre em estruturas e só na nossa primeira aula, tá? Só na nossa primeira aula, você já consegue entender como funciona o presente, o passado, o futuro, o condicional, que é a URIA, o futuro do pretérito em português. Então, quando você entende isso, você fala, por que eu demorei dois anos para aprender isso em outras escolas e essa mulher está me ensinando isso em uma hora? Não é possível. Entendeu? 24 meses em dois. É, por isso que o verbo to be vem depois. Porque ele é um cara que é diferentão, assim, no inglês, a gente deixa ele para depois. Agora, a gente começou falando isso aqui, que inglês é emocional. Total. Falar é emocional. Muito mais emocional do cognitivo. E aí a gente pega os sentidos. A fala, o ouvir e o escrever. Desses três, quais são os mais difíceis da galera pegar? Porque, assim, eu sinto que eu escuto bem inglês. Talvez pela rádio, a influência de rock, muita coisa americana. Eu tenho facilidade de escutar. Mas se você pedir para eu escrever, esquece. E para falar, eu destravei depois que eu entrei para o mundo do podcast e da comunicação. Quais são, desses sentidos que a gente tem, desses modos de falar inglês, o que é o mais fácil e o mais difícil? Depende de quem está te respondendo isso. Tá. Para mim, para teachers famosos, o que é mais desafiador para eu aprender realmente foi o listening. A parte do ouvido, para mim, foi o mais desafiador. Meu Deus, como era difícil ouvir. Quem está me ouvindo vai entender. Eu escutava assim, a pessoa falava, how are you? Eu escutava assim, harsh travels? It's brubbles. É. Eu falava, vei, não estou escutando nada. Eu não entendo nada, esse inglês, nada a ver, meu, esse negócio. E eu não conseguia evoluir. E isso me atrapalhava muito, porque as pessoas falavam comigo, eu não conseguia levar a conversa, porque eu não escutava bem. E eu não escutava bem mesmo. E tem gente, que se você fizer a mesma pergunta, ela sentar aqui, se você fizer a mesma pergunta, a outra pessoa, ela vai falar assim, ah, e para mim, eu escuto bem, entendo tudo o que me falam. Mas para eu falar, ah... Travou. Preciso morrer do que falar inglês. Exatamente. E para mim, a parte da fala já foi mais, assim, bem mais fácil, bem mais simples. Para cada pessoa é de um jeito, porque o cérebro, ele tem várias formas, canais de entrada, sabe? Então, cada cérebro, cada pessoa aprende de um jeito, recebe a informação de um jeito, processa a informação de outro, então cada um aprende de uma forma. Só que dá, sim, para a gente trabalhar todas elas. Dá para a gente ensinar o aluno que tem mais dificuldade no listening, focar mais no listening. Tem estratégias e técnicas para tudo. Agora, Tietchan, a gente tem uma invasão e um crescimento tecnológico absurdo. Insurdo, inteligência artificial, cada vez mais nossos filhos, você tem filhos? Tenho três. Vão ficando preguiçosos, porque a tecnologia vai trazendo tudo à ponta da língua, à ponta do dedo. Quando a gente fala dessa quebra entre a tecnologia e a fala, você acha que isso aproxima ou afasta mais as pessoas do inglês? Eu tenho uma visão otimista da tecnologia, no sentido que a gente teve o homem que tinha antes tempo para muita coisa, e aí ele começou a ficar tipo workaholic, workaholic, não tem mais tempo para nada, família, amigos e ficar louco, ansioso, estressado. Eu acho que agora com a inteligência artificial, talvez no futuro o homem volte a ter tempo, porque a inteligência artificial volta a fazer tudo para ele, sabe? Eu tenho uma visão otimista, como se fosse um gráfico mesmo. Sobe e desce. E aí o fato também de você ter conexões emocionais, como o inglês é propriamente emoção, você vai se conectar mais do que se distanciar, né? Exatamente. Gastar mais seu inglês. Porém, eu não acredito que para ensinar pessoas a inteligência artificial seja ainda um ponto, hoje, no nível que estamos, seja ainda um ponto alto. Por quê? Porque te ensina mais quem se conecta com você. Sim, é emoção de novo. É emoção, tá? E por melhor que ela seja, a inteligência artificial, ela ainda não gera conexão. Ah, ela é legal tudo, só que você brinca um pouquinho e já era. Brinca muito e já era, mas assim, por mais viciado que você seja em inteligência artificial, você não se conecta, não gera emoção, conexão emocional. Então você não aprende com ela. Pode ver, a gente faz joguinhos de aplicativo e tal, não sei o que, de inteligência artificial, as pessoas elas não se mantêm fazendo. É bom para quem vende isso ganhar muito dinheiro, mas para a pessoa ter uma evolução dentro daquilo, eu mesmo faço, eu faço para testar, né? Para mostrar para os alunos o que está funcionando e o que não está. E a gente não tem. A gente está criando agora uma inteligência artificial, que é tipo a Teacher IA, né? Teacher Somos IA. E ela vai ter todo o meu conhecimento. Olha que legal. E aí os alunos podem perguntar para ela e ela responde como se fosse eu. Então com a minha voz. Então os prompts, eles são respondidos baseado no que foi treinado a máquina com a Teacher. Então ela vê tudo o que eu faço, todos os meus podcasts, os livros que eu leio, todo o meu conhecimento está dentro dela. Se eu pedir para ela apresentar um podcast, ela já começa com um hello. Hello, hello, guys. Tudo bem com vocês? Sim, entendi. Entendi. Ela sabe porque todos os podcasts eu começo da mesma maneira. Então ela já sabe que aulas e podcasts ela começaria assim. Se alguém pergunta para ela, Teacher, falar inglês é muito emocional? Ela já vai responder. Sim, falar inglês é muito mais emocional do que cognitivo. Ela vai responder com a minha voz e com a mesma bagagem que eu responderia. Porém, ela não tem a emoção que eu tenho. Entende? Então talvez ela não gere a conexão, o olho no olho. Isso aqui que a gente está fazendo ela não vai gerar. Então eu não sei se é a mesma coisa. E o feeling da IA ela é pragmática. Tem isso, ela é muito pragmática. Ela não vai conseguir te dizer se daquela conversa o que tem que melhorar ou não. Ela vai travar o momento ali. Ela trava o momento. Mas ela faz uma coisa que é muito interessante. Ela consegue observar uma conversa. Isso é muito legal. Ela consegue observar uma conversa de um aluno, por exemplo, e perceber onde é que estão as falhas dele. Sim. Isso é muito interessante. Principalmente na escrita, né? Isso para o comercial, o departamento comercial aqui, empreendedores. Vou falar uma coisa para vocês. Ela consegue ler a negociação entre o seu vendedor e o seu prospecto. Ela analisa, vê por que o prospecto não fechou. E aí ela te dá um feedback dizendo assim, ó, recomece falando sobre isso. Toque nesses aspectos tal. Não favoreceram. Ela toca até em aspectos emocionais que você esqueceu de falar sobre gerar conexão emocional com o cliente. Então ela está ficando muito melhor. Mas ainda assim ela não gera aqui, ó. Ah, uma toque. O brasileiro é muito disso. Eu acho que a gente não vai perder isso. Eu acredito que conectar os dois mundos, a inteligência artificial e o ser humano é maravilhoso. Entende? E as pessoas que têm receio de perder o espaço para a inteligência artificial, eu acho que é porque elas têm receio de não saber como evoluir junto com a inteligência artificial, sabe? A inteligência nunca vai ter borogodó. Essa é a resposta correta, né? Exatamente. Vai até conseguir algumas coisas. Agora para eu ir encerrando, mas não deixar de te perguntar. Ah, faz a, faz a, faz a. A Carol, lá do começo, que trabalhou em várias franquias. Você se formou em quê, cara? Eu comecei sete faculdades, não terminei nenhuma. Estou fazendo teologia agora. Certo, que legal a teologia. Mas aquela cara do começo para a cara de hoje, o que te distancia? O quanto você usou do passado para esse futuro e o quanto você usaria dessa cara do futuro para aquele passado seu? Tá, olha, o que eu aprendi no meu passado, que eu trago até hoje, é a resiliência, a habilidade de lidar com pessoas, a minha capacidade de poder olhar para mim e falar, poxa, se eu vim daqui, né? E eu cheguei até aqui, se eu vim de lá e cheguei até aqui, que qualquer coisa para mim é jogo. Sim. Entendeu? Eu posso qualquer coisa. Então essa habilidade de me reinventar é maravilhoso. E saber também que empreender é como uma escada. Você cair do primeiro degrau, tombinho. Que boas. Cair do vigésimo, tombaço. Então, ter mais cautela. Porque no começo eu era maluca, assim, entendeu? Eu não pensava, eu simplesmente ia. Hoje eu tenho muito mais cautela, eu tenho mais ferramentas, eu tenho muito, muito mais... Como é que eu vou... Eu tenho mais... Eu tenho mais know-how para tudo que eu vou fazer. Tenho mais repertório, exatamente. Mais repertório para tudo que eu vou fazer. Eu acho que a minha transição de empreendedora para empresária me ensinou muito sobre todos os processos, entende? Então eu acho que isso foi muito legal. E o que eu levo de hoje para o passado, com certeza é... Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu era. Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz, porque tudo na vida ou a gente ganha ou a gente aprende. Em todos os momentos que eu não ganhei, eu aprendi. Aprendi muito e foram lições extremamente valiosas. Então foram maiores que qualquer ganho financeiro. Então para mim sempre foi muito positivo. O que eu aprendi? Talvez eu tivesse insistido mais em algum ponto ou outro da minha vida. Eu nem consigo avaliar isso hoje com tanta certeza. Porque para mim, a minha vida foi perfeita como ela foi, de jeitinho que ela foi, entendeu? Perfeito. Tanto que quando eu achei que eu tinha que ter uma formação, eu falei, vou fazer faculdade de novo. A oitava? Falei, por que não? É. Então agora, essa aqui eu vou terminar, glória a Deus. Boa, glória a Deus. Agora deixa eu te perguntar. Você quando era professora de franquias, você já era empreendedora? Porque você já vendia o seu tempo por hora e você poderia até atender várias ao mesmo tempo. Era CLT, não? Ah, você era CLT. É, era CLT. Você registra lá, seis reais a hora em carteira assinada. Então eu vou te fazer uma outra pergunta, porque eu ia dizer assim, você já tinha um empreendedorismo pelo fato de vender as suas obras. Eu já tinha na veia. Já tinha na veia. Eu já tinha na veia, empreendedorismo na veia. Como é que você fez para dar o salto de fé? Como é que foi aquilo de se desmembrar das amarras do CLT para ter a empresa que você tem hoje com um monte de gente? Tem sacolinha da Tietchan aqui rolando pelo Expo inteiro, né? Cara, virou business, virou um CNPJ. Você tem funcionários hoje. Tem. Mas como foi essa transição de largar o CLT e voar para o seu CNPJ acrescentar três dígitos no seu CPF ali? Você sabe que eu vou te falar uma coisa. Quando eu cheguei, eu falei assim, eu não estou sabendo lidar com tanta gente carregando a minha marca. Eu olhei uma horita. Delicioso. Eu falei assim, nossa, isso para mim é dupla honra de Deus. Porque eu falei, é muito legal. E tem uma coisa. Às vezes eu até levei uma vez isso para a terapia, que eu falei assim, saber que tem cinquenta e poucas famílias que dependem de toda a inteligência, de toda a minha conexão com Deus, de toda a minha fé, de todo o meu trabalho, é uma responsabilidade gigantesca. Imagina quando eu tiver mil colaboradores. Imagina quando eu tiver dez mil colaboradores. Você está imaginando, Gustavo? Sim, sim. Eu vou sentar aqui para te contar. A gente vai ver. Não esquece de mim, hein? Está doido? Você já é gigante, você já vai ficar estratosférica. E eu vou contar tudo para você. Mas você também vai estar gigante, a gente já vai estar juntos. Estamos juntos. E aí, assim, como que, respondendo a tua pergunta... O salto de fé. O salto de fé. No meu salto de fé, de largar o CLT para ir para o empreendedorismo, eu sempre fui muito empreendedora. Na verdade, aquela proposta de ser CLT veio para mim e falou assim, a gente assina carteira aqui. Eu falei, ok. Eu já tinha assinado carteira quando eu trabalhei no shopping, com 14 anos. Isso foi a primeira vez que eu assinei carteira, na época podia, hoje em dia acho que nem pode mais. Seria jovem aprendiz. É, hoje é. Mas naquela época podia. Mas sempre foram trabalhos que dependiam do quê? Do meu movimento para que eu ganhasse mais. Então, quanto mais aulas, eu ganho mais. Quanto mais vendas, eu ganhava mais. Por mais que fosse um CLT. Quando eu decidi largar tudo e depender só do meu sustento, só do meu trabalho para viver, para mim foi uma libertação. Não foi difícil para mim. Eu entendo que para algumas pessoas, porque dentro dos meus valores, a segurança nunca foi um valor atraente para mim. Pessoas que têm medo de largar o CLT para empreender, é porque os valores atraentes dela, aquilo que ela mais busca, o que ela tem de valor mais importante para ela, é a segurança. Para mim, não. Para mim, o meu valor mais importante era o sucesso. Eu queria fazer sucesso. Eu queria alcançar pessoas. Eu queria levar minha mensagem para mais pessoas. Eu não estava nem aí se ia ser seguro ou não. Tá, e se não der certo? Dane-se, eu começo de novo. Eu faço outra coisa. Por isso que eu começava a faculdade e parava, eu não tinha muito segurança, porque a segurança para mim é uma utopia. A segurança tem que vir de dentro. Eu tenho que estar segura, independente de onde eu estiver. A segurança não vai vir de uma carteira assinada, de um diploma na parede, porque quando a gente busca muita segurança num papel, num diploma, num quadrinho que a gente põe na parede, a gente está terceirizando isso. E a gente está sempre se buscando fora, fora, fora e nunca faz o que tem que fazer. E aí é o que acontece. Pessoas com metade do nosso talento fazendo o dobro que a gente faz, porque elas estão seguras para fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo. Então eu nunca busquei segurança. Essa foi a minha virada de chave. Então a minha dica que eu posso dar para os empreendedores que estão assistindo, se você tem medo de começar a empreender, se você tem medo de pegar o teu dinheiro e começar a empreender, cara, você tem que trabalhar muito os teus soft skills. Primeiro, autoconhecimento, aprenda a vender. Eu sempre soube vender. E eu sempre investi e aprendi mais sobre vendas. Porque saber vender foi sempre uma habilidade que me deu segurança para transicionar em qualquer área. Perfeito. O empreendedor, o empresário, a pessoa, o CPF que não sabe vender, ele não tem segurança para transicionar em área nenhuma. Sim. Porque ele não sabe vender, ele está sempre dependendo de outra pessoa para vender para ele. Então ele não sabe como gerar o income dele, ele não sabe como vai vir. Sim. Eu sabia. Eu falei, eu vendo aqui, eu falo com o outro aqui, eu vou me virar. Eu sempre fui me desenrolada. Então, isso para mim foi um ponto. Então, eu acho que saber vender foi muito importante e nunca busquei segurança. Agora, parte do que você oferece no método, eu acho que é ponto, muitas pessoas podem ter dificuldade, é de ter a segurança de falar, é de ter a segurança de escrever, é ter a segurança de se expor, que aí a gente volta de novo para o tema emocional. Mas aí, acho que fecha a caixinha para mim, porque o fato de você ser uma pessoa que nunca buscou a segurança, porque você é muito segura de você. E ter você como mentora, passando essa segurança, tipo, vamos, você vai falar, você vai aprender, você vai conseguir. Eu acho que esse é o ponto crucial. Está muito relacionado ao seu método e como você pega cada um dos alunos, é a segurança base ali, dar segurança para as pessoas no sentido de vai para frente, não vem para trás. Sim, total. É você ajudar as pessoas a encontrar dentro delas ferramentas para que elas explorem essa segurança que elas mesmas, elas têm. Crie uma valentia, né? Exatamente. Se você tem medo, dentro de... somos seres duais de luz e sombra. Jung falava muito sobre isso, né? Então, se você tem medo, na mesma proporção do teu medo, você tem a tua coragem. Você só não está sabendo acessar essa coragem. Entenda? A coragem não é a ausência do medo, é só simplesmente você saber como lidar com esse medo. É isso. Se você tem muita insegurança, acredite, você também tem insegurança na mesma proporção, a gente só precisa encontrar uma forma de acessar essa segurança. O que acontece com as pessoas é que no nível de identidade, no nível de identidade, as crenças de identidade, aquilo que ela realmente entende de quem ela é, ela não se sente segura. E isso trabalha muito a autoestima dela. São pessoas que buscam muita cirurgia plástica, muito, sabe esse tipo de coisa? Pra mexer muito com a imagem e tal, porque elas não são seguras sobre quem elas verdadeiramente são. Entende? Então, elas precisam, antes de fazer uma plástica, antes de fazer uma transformação, como sair do CLT e ir empreender, ou antes de fazer qualquer coisa, buscar encontrar verdadeiramente quem elas são. O valor, os valores delas, encontrar dentro da identidade quem elas verdadeiramente são. Quando elas souberem quem elas verdadeiramente são, elas não vão precisar mais de segurança em um diploma, segurança em uma carteira de trabalho, segurança em um concurso público. Porque quem busca segurança em fatores externos, se torna escravo daquilo que ela acha ser um fator que traz segurança. Cara, fazer o seu método, você sai com duas coisas. Você sai falando inglês e a chance das suas alunas, dos seus alunos, empreenderem é absurdamente. Porque você dá coragem, você dá gotinhas de coragem, né? Uma aluna acabou de falar isso pra mim, ela falou, sabe que quando eu comecei teu curso, mudou, várias coisas mudaram na minha vida, em várias áreas da minha vida. Foi uma mudança muito emocional também, não só dentro do inglês. Mas é isso, é sobre isso, e é sistêmico. Porque um bom hábito puxa outros bons hábitos, né? Você começa a correr, você também tem que fazer dieta, porque senão você não aguenta com a sua dieta. Aí você tem que acordar cedo, aí você tem que... Tudo, um bom hábito puxa outros bons hábitos. Um bom curso também te traz outras melhorias na tua vida. E é isso, é sobre isso. Essa questão que você falou, da segurança e da autoestima, são duas coisas totalmente conectadas, ligadas, que todo empreendedor deveria investir antes de fazer qualquer coisa ou durante o processo. Se o empreendedor não é seguro de quem ele é, do que ele veio pra fazer aqui, as crenças de identidade, capacidade, merecimento, acredite, o negócio dele não prospera. Não prospera. Não prospera, ele vai sempre culpar o governo, a crise, o Lula, o Bolsonaro, o Trump, o não sei quem, o Biden. Não tem isso, o culpado é você. A lua, o sócio, o sócio, o signo, tem isso. Sabe que é assim? Porque eu sou de virgem, que eu sou de gêmeos, que eu sou... Que isso? Agora, Tietchan, você tá fazendo teologia. É. O quanto Deus fez parte da sua vida, ele intensificou, não intensificou, o quanto Deus e essa energia que nós acreditamos, independente da religião, como cristão aqui falando, o quanto Deus representa dentro da sua condição até aqui? 200%. Não tem como. Não existe, eu até brinco, né? Não existe eu falar da minha trajetória sem falar da minha fé. Não existe. Eu brinco assim, ah, mas e quem é ateu? Não importa. Até pra que o ateu exista, tem que existir Deus. Deus existe, até pra que o ateu exista, precisa existir Deus. Porque pro ateu existir, ele tem que desacreditar de algo. E este algo é Deus. Então, até pra que a crença do ateu se concretize, Deus tem que existir. Então, não tem como eu falar da minha jornada, do meu sucesso, dos meus altos e baixos, sem falar daquele que me colocou aqui onde eu estou, daquele que me suporta quando eu não aguento mais, daquele que fala, continua, daquele que fala, siga por aqui, não siga, siga, faça e não faça. E as pessoas falam, nossa, mas e as estratégias e tudo? Deus fala, siga aqui, faça isso, este conhecimento que eu quero que você tenha para as próximas fases que você vai enfrentar. Entende? Então, tá muito conectado. Tem pessoas que entendem isso de outra maneira, eu entendo como Deus. E pra mim é muito mais fácil, dá muito menos trabalho até, entender que é Deus, o provedor disso tudo, e aquele que me dá o download disso tudo, do que ficar tentando achar respostas plausíveis para as outras coisas. Muito bem. E agora pra encerrar e te liberar, eu queria saber o seguinte. Mãe, empreendedora, mulher num país tão difícil de ser mulher, como é que você consegue fazer tudo isso dentro de 24 horas? As mesmas que eu tenho, as mesmas que o seu marido tem, que os seus filhos têm. Como é que você faz tudo isso e nem um pratinho para de rodar ou para de rodar? Me conta aí, qual que é o elixir que você toma de manhã e a prática que você faz? A gente brinca assim, que não dá pra ser bom em tudo, né? Mas dá. Dá pra gente ser bom em tudo, dá pra gente ter sucesso em todas as áreas. O que a gente precisa é trabalhar as nossas crenças de capacidade, identidade e merecimento. Dá sim pra gente ser bom em tudo, dá sim pra gente ter sucesso em todas as áreas. Como que a gente faz? A gente precisa ter as nossas crenças, as nossas alinhadas com os nossos objetivos, com aquilo que a gente verdadeiramente quer. Poxa, mas dá pra você ser mulher, cuidar dos seus filhos, ter... Sim, dentro da minha casa, eu não preciso ser uma empreendedora dentro da minha casa. Na minha casa eu sou esposa, na minha casa eu sou mulher e eu me permito viver esse papel. Eu me permito... Ah, mas você é submissa ao seu marido? Não existe isso de eu ser submissa. Se eu precisasse, eu seria, mas não precisa ser submissa ao meu marido. Dentro do meu lar, o meu marido tem um papel de energia masculina e eu permito que ele vive essa energia masculina. E eu tenho o papel da energia feminina. E isso, quando eu abri mão, e eu já passei muito estresse por isso antigamente, então eu falo com propriedade de algo que eu já vivi. Quando eu abri mão de viver a energia masculina e querer fazer tudo, o papel do homem, o papel da mulher, o papel disso, o papel daquilo, eu comecei a ter uma vida muito mais plena, segura e com resultados muito melhores do que quando eu queria ser mãe, empreendedora, chefe, louca. Não dá! Não dá pra eu querer ser as coisas que o meu marido é dentro de casa. Então eu deixei pra ele aquilo que pertencia a ele, deixei pra mim aquilo que era, peguei pra mim aquilo que era verdadeiramente meu, em papéis, e isso dá assunto pra um podcast. Sim. A energia feminina e a energia masculina. Então pra responder pra você assim, pra gente finalizar, porque eu sei que a gente tem um tempo aqui limitado, infelizmente, as coisas começaram a andar. Sim. E eu entendi, quando eu entendi a força do meu lugar. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Eu queria muito ser o seu amigo, queria te conhecer antes. A gente já é amigo. Muito bem. Ah, é amigo. Agora me conta o seguinte, quais são os caminhos, onde que a galera encontra, como é que adquire o seu curso, passa o caminho das pedras pra toda essa galera. Vamos lá, gente, se vocês quiserem me encontrar, bater um papo, é arroba teacher dos famosos. Todas as redes sociais a gente trabalha com o mesmo nome, arroba teacher dos famosos. LinkedIn, eu sou bem fraca ainda, tô melhorando, o pessoal do marketing tá me ensinando ali, tão trabalhando um pouquinho pra mim, mas eu sou bem resenha do LinkedIn. Mas o Insta e o YouTube, todas as coisas, eu sou a teacher dos famosos. Você vai encontrar lá TikTok também, TikTok. Muito bem. Não tem dancinha, não sei fazer dancinha, mas eu tenho uns conteúdos legais. Tem pílulas e dicas rápidas pro inglês. É isso. E por último, pra finalizar, se eu abrir minha mochila aqui pra você jogar alguma coisa pra mim, um livro, um filósofo, um pensamento, até a última matéria que você estudou em teologia, o que você jogaria lá pra eu carregar um pouquinho de você comigo? A Bíblia. A Bíblia. Com certeza. Maravilhosamente bem. É o maior livro de inteligência emocional do mundo. Tudo que você precisa tá ali. Inclusive, por que eu não jogaria um filósofo, por exemplo? Adoro filosofia. Por que eu não jogaria? Porque todos os filósofos, todos os pensamentos, tudo que tem ali, você encontra também na Bíblia. O livro base é ali. É ali, cara. Agora, uma dúvida curiosa. Você já leu a Bíblia em inglês? Não lia a Bíblia em inglês. Me perguntam muito isso. Eu sei muitas coisas da Bíblia em inglês, claro, porque eu vejo muita coisa em inglês. É o The Chosen, né? Que a gente tá... Maravilhoso. Maravilhoso, eu amo de paixão. Eu assisto em inglês. Então, tenho muito contato. Mas não lia a Bíblia em inglês, porque desde pequeno você não tinha muito acesso à Bíblia. Então, tudo que eu lia e estudo teologia também, tudo em português. Então, tanto... Não só a Bíblia, mas como outros livros sagrados, a gente lê tudo em português. Eu tô acostumada. O que é legal é que aí conecta tudo pra nós fechar. O português, ele tem muito mais emoção. Ai, eu acho. Eu acho que a Bíblia é muito mais legal em português do que se ela fosse escrita tão simples e tão sucinta em inglês. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso que você falou dos significados, das palavras da emoção, explica uma série de coisas no inglês também. Depois eu te explico também. A gente tem que fazer outro podcast. Você vai fazer um completo comigo. Não dá. Eu quero cuidar do seu podcast lá também. Você vai lá no meu estúdio. Tá um compromisso público aqui. A Teacher dos Famosos terá um podcast lá nos estúdios de voz a hora que ela quiser. 0800 na faixa Vasco da Gama. Não vai pagar nada. Olha lá. Tá vendo? Pronto. Até babei. Vocês ouviram. É só frequentar lá. Quero cuidar do seu podcast. Vocês viram. É 0800. É no Vasco. É, tá gravado. Ainda bem que o HD tá comigo. Não tá ouvindo. O maridão gravou, o maridão gravou. Tá gravado. Brincadeira. Por último e não menos importante, olha, se você ficou com a gente até aqui, espero que você tenha gostado assim como eu gostei desse podcast. Tudo sobre ela está aqui nas descrições. A Carol tem uma energia incrível. A frequência dela é absurdamente deliciosa. E eu tenho certeza que você vai aprender muito. Ela tá fazendo uma revolução aqui no Expo Empreendedor. Não tem uma pessoa aqui que não tenha a sacolinha dela andando pra cima e pra baixo. A louca da sacola. Não tem alguém que conhece. A estratégia de brand foi acertadíssima, tá? Pode pegar esse corte aqui e promover quem teve essa ideia. Ou a sala, né? Que ela é muito mais inteligente que uma pessoa só. Quem fez esse brainstorming e construiu essa estratégia foi maravilhosamente bem. Corre lá no Instagram dela. Acompanha tudo. E você precisa conhecer essa frequência assim como eu conheci dela. O que você achou de gravar esse podcast aqui? A gente passou de 15 minutos, tá? Eu fui te usando. Eu imaginei, mas eu posso te falar? Eu achei fantástico. Eu posso te dar um feedback? Pode, claro. É um presente. Cara, eu vou muito frequentemente a podcast. Ele sabe. Você é fantástico. Talvez, assim, pelo teu repertório, 12 anos fazendo isso. Você é muito bom. Que delícia. Você é muito bom. Tem gente que começa a fazer podcast e a gente vê que a pessoa ainda não tem tanta experiência. A gente dá uma ajuda. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que é propósito? Você nasceu pra isso? Cara, você é muito bom. Caraca. Você é muito bom. Pega esse corte. Pega esse corte. Não, é verdade. Você é muito bom. Teve, acho que, três podcasts. Dois ou três podcasts que eu tenho certeza que eu falei pra pessoas. Eu falei, cara, é pra ser diferenciado. E aqui, tá aqui, ó. Meu top three. Aí, aí. Mãe, obrigado, mãe. Fiquei até emocionado, tá vendo? Mantenha-se porque você é outro nível, cara. Muito bem. Adorei, adorei. De verdade. Nós somos amigos agora, então. Amigos! Muito bem. Ó, tudo que tem detalhes. Pode dar tchau. Eu queria que você deixasse agora, nesse momento. Quando a gente produz conteúdo, muito diferente da época dos nossos pais, quando a gente era mais novo, era difícil eternizar os conteúdos. Sim. Eu tenho muito pouca foto minha, eu tenho poucos registros da minha história. Minha mãe me mostra poucas coisas porque a tecnologia e o acesso era pouco. Sim. O momento que a gente vive hoje tá eternizado. Seus stories estão lá guardados, suas fotos podem ser arquivadas, o seu Instagram vai ficar perpétuo. E esse podcast também. Eu queria que você mandasse um recado pros seus filhos e pro seu marido aqui. Pelo menos eles vão assistir em algum momento, em várias fases da vida. Até você mesmo vai voltar aqui pra escutar. Então, olhando pra aquela câmera, eu queria que você deixasse esse recado pra eles e a gente encerra. Tá. Amor, crianças, filhos, olha, vocês sabem o quanto eu amo vocês. E isso aqui é pra todos, tá? Não é só pras pessoas que eu mais amo, que é meu marido, meus filhos e tal. Mas mantenham-se na caminhada com Cristo. Lembrem-se disso. Em qualquer momento, se qualquer coisa falhar na sua vida, volte pra Cristo. Volte pra Cristo. Não tem falha. É um caminho sem falha, é um caminho sem erros. Volte pra Cristo. Volte pra Cristo. Lembre-se disso. Tudo que eu tô fazendo, tudo que eu faço na minha vida é por vocês, pra vocês. Mas, ó, é a Ele toda a honra e toda a glória. É isso. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Muito bem. Obrigado, meu Deus, por mais um episódio fantástico dentro de um evento incrível. Obrigado mesmo. Até a próxima e tchau. Pode dar tchau pra galera aqui. Tchau, galera. Obrigada, viu?